clica no small hot, small hot pra tu ver, olha aí ó a formiga jogadora burro liberado burro assim tu fica hoje esse carro rápido aí que você tá correndo nesse vídeo é o que? bug? ou é uma sala? um módulo meu irmão? ai, hoje o vídeo é sobre isso macho, você que tá chegando agora, deixa o likezão, se inscreve no canal esse vídeo rapaziada, foi gravado pelo celular então o áudio vai tá meio ruim, porque meu computador estragou quem me acompanha no outro canal sabe, relaxa que vai melhorar meu brother, o computador já tá no concerto, logo logo vem aquele vídeozão de qualidade duvidosa pra vocês, até buguei na altura do pulo bom rapaziada, tudo começou quando eu tava lá no teco teco e eu comecei a ver um monte de vídeo de um novo modo ou sei lá, hack ou um bug, um hack, um negócio de um carro que tava em alta velocidade, eu falei doido, eu tenho que saber o que diabo é isso, e aí eu achei macho bom, mas vamos ver se o código que eu tenho aqui é o código certo da sala certa, ó meu irmão, vem aqui um sala personalizada, e depois vem aqui salas de oficina de criação aqui, ó esse nomezinho, aí você vem aqui no modo e coloca esse código aqui, doido vamos ver, beleza, essa é a sala então, bora lá, criar a sala bom, meu irmão, então eu chamei o Pleguizada pra vir comigo nessa aventura doida, ver qual é que é dessa sala, o novo Free Fire, né porque o Free Fire agora tá quase se tornando um Roblox é cheio de modos de jogo e tudo mais e quando eu entrei na sala, doido, já vi um monte de carro, rumo de coisa, eu falei, caraca, doido eu acho que essa é a sala, vamos ver aí, a carreira do bicho caraca, doido, tem de rapa, velho nossa, é muito rápido, velho é, 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 doido, aí, 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 ó nossa senhora doido, doido, doido olha isso aqui, rapaziada, se liga, macho a formiga jogadora de fogo liberada ei, doido, é boa ainda ai, ai, vamos ver se nós achamos uma rampa aí pra nós dar um pinote pra ver a cava ó, rapaziada, olha a carreira disso aqui meu Deus, o carro só faltou voar, velho pior, mas parece que ele anda sozinho, doido, parece não, não anda sozinho não, pô, se tu não acelera, ele não anda não e tá perto, e tá perto doido, eu vou dar um bolo nessa rampa aqui deixa eu pegar a carreira lá da, pegar a carreira dali, rapaziada, ó vamos ver eita, meu filho, esses car... carreiros eu vi uns caras com, eu vi uns caras com, uns carrinhos de bate-bate, pô será que tem pra nós não esses carrinhos? ah, não sei não, acho que não, esse aí só nos outros, pô acho que só nos outros no Brasil, por enquanto, é isso que nós teremos doido, deixa eu ver o pinote que dá aqui, doido nossa, peguei, 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 sem querer caraca, Baitula tu tá onde, tu, plebe? eu tô aqui, caraca, Lousa, socorro, doido meu Deus, o que aconteceu aqui, Lousa? você achou uma rampinha aí? não, 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 eu tô perando, vem cá, vem cá, Jouto eu tô aqui no mesmo canto deixa eu ver, deixa eu ir aí, eu quero testar umas rampas aqui ai, é muito ruim o carro fica, fica dançando, viado do lado de outro ó, deslizando, né? o carro não tem estabilidade não, rapaziada olha isso nossa senhora, malandro a gente teve a brilhante ideia de testar as rampas, né? pra dar uns pinotes aqui, pra ver qual é que era, doido e olha, meu irmão, a gente tentou até pular de uma ilha pra outra, doido no caso, pular daqui pra Centosa a bagaceira só tava por começar começa a cair, ó tá vendo? meu do céu, deixa eu ver mentira, doido, tá me matando, doido não tô não, não fiz nada é um zumbi aqui, deixa eu sair daqui vai, meu, bugou meu carro mentira, plega meu carro não para e não faz isso, plega não, ele tem um é só tu parar, doido ó, aqui, viu? vem cá, já era parou o carro assim que ele ficar totalmente parado começa a bagaceira ô, meu, não tá caindo nada, plega é só tu que tá caindo doido, tem uns negócios aqui tem esses botão, será que não é esses botão? deixa eu ver ah, plega, tem um botão aí, plega pra cair os carros que você quiser qual é o botão que você tá apertando pra cair um outro assim? é só clicar, pô, eu tô cliquendo em vários nossa, é pra teleportar, ó meu Deus muta aí, plega, muta aí pra nós dar uma volta muta aí muta aí pra nós ir lá na mil, lá, bora para aí ah, eu não consigo sair daqui testa aquela rampa zona lá ei, mano, sai daí, mas tu parei já foi isso, mas não anda não, beijei a bagaceira aí, oxi que pariu, mano ah, acabou a sala, morrendo por isso, por isso não, não tinha acabado não, rapaz bom, galera, eu acho que deu algum bug ali doido, não sei o que que deu mas bugou a gente foi de outra sala, macho e olha, meu irmão aí eu não vou começar essa bagaceira de noite, mano, que abenço foi mal tá de noite pra tu? ah, ficou de dia foi mal eita, mas é tu que tá fuçando aí, é eu tava vendo o que que fazia os botão né, tem um que é muito engraçado esse aqui, ó esse aqui, ó, plega não, deixa de dia aí, mano sepai esse da mãozinha ali tu clica no... aí, ó vai na bolinha vermelha ali clica na mão aí clica no... no Big Hand não vi tu me dá um capo agora aí, ó impossível impossível não, mano deixa eu ver qual que é o... o... deixa eu ver se é esse small aí, ó small clica no small ei, mano, sai daí tu clicou no invisível, não foi? como é que eu tiro invisível? é só clicar no tu clica no... clica no... small hot small hot pra tu ver, aí, ó a formiga jogadura e... uh, liberado π incorrect e... nossa, o motorjem e aí, bora, bora entra aí no carro aí bora ali pra dar uma volta eu quero testar aquele morro lá da mil, rapaziada vamo lá, rapaziada testei esse morro da mil eitam vamos ver se nós chega lá, né? não tem mais nada não primeiro, eu vou mexer aqui o carro fica dançando, mano eu não sei deve ter aí mas é só cabaré ah ah tem que ser um lugar exato, Luzão se for assim, não tem como não ah, é o gás aqui, Luzão Ela vira mortal, ela vira mortal Caraca, esse fogulão foi nervoso, viu, mortal Bora ver se nós pulamos lá na casa de pico Bora, bora, mas como é que vai ser aqui, doido? Oxi, super demais, aqui, ó A rampa ali Essa aí? Mas essa aí não chega lá não, doido Vamos ver, vamos ver onde é que nós chega Vai chegar no labirinto, velho Peste, meu irmão Já era o carro Não, acho que não, acho que não, acho que vai dar, hein Ai, não, ah Pera aí, vamos dar um pulo nessa pack aí logo Antes de nós rirmos para aquela rampa Doido, eu queria testar se dá para nós pular lá na centro Esse gás aí, doido, esse gás vindo aí, doido Não, esse gás tá parado, o gás aí não serve de nada Ai, apenda, apenda Ah, poxa, doido Caraclos, anjão Ah, vem marinha Vem marinha Esse pulou foi cabuloso, viu, bicho? Caraca, ele enfiando Mais um, mais um Mais um É esse, eu quero testar Vamos lá, porque eu quero testar é para cá, ó Oh, meu Deus, carro vem que fica Ah, poxa Impossível, doido É impossível dirigir esses carros, doido Olha aí, eu quero testar aquele morrão lá, ó Tá, poxa Será que se nós ainda é um pulo, mas calhar na setosa, viado? Não tem como não, né, pegar a carreira pulada não Não tem, só se for nesse morrão aí, ilusão Esse morrão aí, ó Sabe esse morrão aí, ó Que a gente usa para trocar? Esse aí mesmo Esse aí, esse aí Então, mas o negócio é porque não tem de onde pegar a carreira máxima, tá ligado? Vamos ver Ixi, tá indo muito difícil daí, viu Ixi, não chega não, viu Chega na água isso aqui Chega nem na metade, ó Ah, é, chegamos na metade É demonstração É Pô, meu irmão, e agora a gente ia ver se dava o pulo final O pulo da ilha da normal lá para a setosa, doido Ah, poxa, doido Eita, deu logo dor imortal Nossa senhora Aqui, ilusão, aqui, ó O retão que eu queria, pô Agora já é Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ir no piloto dessa vez aí Para não ver se não é isso Mas aqui, tudo isso aí, retão aqui Não, mas vai um pouco mais para trás, é Vai um pouco mais para trás para pegar mais velocidade Mas não Mas será, doido Porque aqui nós vamos cair Nós vamos ir reto, pô Não vamos para o lado da setosa Vamos, doido Olha lá, a setosa lá do outro lado, não Deixa eu ver Olha aí no mapa, a setosa lá Se nós pegar, será que tu acha que nós pegar Eu digo mais na direção para nós estar aqui Nós estar reto Ó, nós vai É, talvez dele Talvez dele Vamos ver Tem que testar, tem que testar Tem dois morros lá para nós testar Vamos ver, vamos ver Ah, chegou Caramba Mas não daquele jeito, né É, não foi É, chegamos, chegamos Não foi naquelas corras todas, mas chegamos Não, tem que ser Deixa eu ver, como é que nós volta agora Tem que ser aquele outro morro lado Aquele morro de cataturra Ah, play, vai ser muito difícil pegar ele direitinho, viu play, acho que não tem como não Nem nesse lado aí que você está Não, eu não tenho, acho que mesmo Aqui no meio das bingolas No meio das bingolas Ah, dá sim, dá sim, dá sim Deixa eu ver É que não dá para virar, né Mas, ah, dá para ir, acho que ali começa a acelerar o carro, não? O carro entrou Mas, calma, desce para baixo da água, lozão Ah, voltou Vai não, vai não, de novo, de novo O carro bugou, cara Agora, é agora, é agora Nossa, achei que ia bater no coqueiro Cadê, 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 meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Chegamos Chegamos Ah, parou de funcionar, foi? É, conseguimos, conseguimos, doido Conseguimos aí, macho Conseguimos A formiga jogadora De fogo liberado Ah, mas é isso, rapaziada Deixa o like, se não se inscreve no canal O código da sala está aí no comentário fixado para você Fogo liberado Tem, tem, tem